João Grilo, Frederico Pereira, João Cabeça, Jorge Tinoco, Bruno Pereira, João Cardoso e Tiago do Reiro levou de vencida a Académica que apresentava o campeão nacional desta variante do olhar, João Sousa. Ao final das seis primeiras jornadas, os Leões lideravam com 16 pontos, fruto de cinco vitórias e um empate, enquanto a Académica surgia logo a seguir com 14 pontos. No último jogo, aos Leões bastava o empate para garantirem o título. Acabaram mesmo por vencer, por garantir uma igualdade, aliás, a oito, que garantiu ao Sporting o bicampeonato e a pontuação final de 17 pontos na competição. O Edgar Franco, jogador desta equipa de pulo do Sporting, é meu convidado neste Sporting Grande Jornal. Muito boa noite, traz as duas taças consigo, a taça de campeão e também a taça de finalista da Taça de Portugal. Foram, de facto, três, quatro dias muito positivos para o Sporting que garantiu o bicampeonato. Tão intensos, porque só mesmo a equipa que nós temos, com o espírito que nós temos, é capaz de fazer o que eu acho que foi o título mais saboroso que nós conquistámos desde que temos a secção. Porquê? Bem, nomeadas por diversas adversidades que fomos tendo ao longo da época, por algumas coisas que aconteceram no nosso seito. Só para lhe dar um exemplo, o João Cardoso veio jogar connosco, depois de ter tido os seus problemas e afazeres familiares, e estar cinco meses sem pegar no taça com o Tiago Ribeiro, com alguns problemas de ordem de saúde, que também tinha avisado que estava indisponível para a fase final. E, portanto, isto só mesmo com o nosso espírito de entreajuda e de solidariedade, que é um espírito mesmo que eu acho que vem, a nossa força vem dentro do grupo, é que conseguimos fazer face a essas coisas todas e estar lá. Não íamos com expectativa nenhuma, mas com a garra de leão conseguimos ombriar com os outros que eram favoritos, e fomos nós que ganhamos. Uma, perdemos uma no jogo final, no jogo de desempate, foi o João Grilo, que é, na minha opinião, o melhor jogador português atualmente, apesar de não ter ganho o Campeonato Nacional, que disputou a partida de desempate e num lance de poder e infelicidade. Não conseguiu finalizar a partida e, portanto, ganhou à Académica também. Neste caso, na Taça de Portugal, estes dias em Sorco começaram precisamente com a Taça de Portugal, frente à Académica, que foi também o principal adversário do Sporting nesta fase final do Campeonato. Eu acho que cada vez que venho cá, venho sempre muito repetitivo, digo sempre que nós temos um adversário a quem atribuímos o favoritismo, anteriormente o Sporting de Braga e agora a Académica. E continuo a achar que as individualidades da Académica podiam constituir uma equipa considerada a mais forte para disputar os Campeonatos. Desde logo por ter o Campeão Nacional, o João Sousa, não é? O João Sousa é um excelente executante. Tem o Bruno Fonega, que já foi o ICP Nacional do Público Português. Tem o Manuel Pereira, que inclusivamente tem títulos internacionais conquistados numa outra disciplina. Que é um dos jogadores mais experientes de Público também em Portugal. Exatamente. E tem o Bruno Sousa, que para mim é um dos melhores executantes de sempre, no panorama do Público em Portugal. E, portanto, esse quarteto merecia todo o respeito, como nós atribuímos sempre ao adversário e entramos em qualquer competição e em qualquer jogo sempre respeitando o adversário. Mas também acreditando nas nossas capacidades e que, obviamente, há de ter havido um fator sorte quando a Académica conseguiu levar de vencida a equipa do Sporting na taça. E há de ter subido a sorte a nós quando conseguimos ganhar o Campeonato. Estamos a falar, de facto, do troféu coletivo mais ambicionado do PUL em Portugal, não é assim? Estamos a falar numa das disciplinas, obviamente, que é o título máximo, é o de Campeão Nacional. E eles ficaram com a taça, porque antes ficou bem repartido. Eles ficaram com a taça, nós ficámos com o Campeonato. Nós gostamos mais que seja assim, porque damos mais importância. Embora os moldes da prova sejam um bocadinho diferentes, porque na taça é sorteio puro e no Campeonato, depois chegamos a uma fase em que entram oito equipas e tem que se jogar todos com todos. E como nós ficámos à frente, acabamos por ser a equipa mais regular e por ser esse sistema também achamos que é mais justo. Nestas primeiras jornadas desta fase final, o Sporting atingiu, então, os 16 pontos, 5 vitórias e 1 empate. Partia como favorito para o derradeiro de jogo desta final. Bastava apenas o empate. Como é que foi a gerir todas estas emoções no jogo decisivo, na última partida? Foi extremamente complicado e, mais uma vez, eu aproveito para referir que o nosso grupo tem aquela homogeneidade de até os que estavam de fora, embora participando não tinham a ação no jogo, portanto, está bom jogar, estamos só a jogar 4, mas nós podíamos ter sido campeões logo na penúltima jornada, porque ao defrontarmos o Sporting de Braga, como a Académica tinha importado o jogo deles, portanto, ficava com menos de 4 pontos se nós tivéssemos ganho. Tivemos uma bola de fazer. O Jorge Tinoco, depois, teve a oportunidade de fazer 3 jogadas fantásticas. Do outro mundo, parecia quase olhar artístico. Depois, ali, também, se calhar, eventualmente, com um bocadinho de pressa e não gerindo muito bem a pressão, acabou por falhar a bola preta, que daria logo o título. E há um bocadinho aquela coisa do está quase e, depois, temos tendência a esmorecer um bocadinho. E, quando começámos a final, nós tivemos o jogo final com a Académica, fomos sempre atrás. Estivemos sempre a correr atrás do prejuízo. Neste caso, portanto, num duelo entre o Jorge Tinoco, do Sporting, e o Manoel Pereira, que é o tal atleta dos mais experientes em Portugal. E tal como na jornada anterior, e tal como na taça, tínhamos tido nós a oportunidade primeiro de ficarmos logo com a vitória, também a Académica, nesta circunstância, o Manoel Pereira tem a mão do jogo. Portanto, quando ele tem a mão do jogo, era ele que estava na mesa. Falha a preta, portanto, era para terminar. Faria logo o ponto decisivo para a Académica. Num lance também não é muito fácil, porque as mesas, os buracos, são ligeiramente mais estreitos, o que dificulta um bocadinho. A bola tem que ser mesmo batida para o buraco, o caso contrário. E as mesas também, creio que são mais pequenas? As mesas são também mais pequenas, portanto, é o clube tradicional que nós estamos habituados a jogar em Portugal e daí o nome do povo português. E, ao falhar, esse lance permite a ida do Jorge Tinoco à mesa e, depois, um jogador fantástico. É dos melhores, todos os nossos colegas, na melhor opinião, são os melhores jogadores de todos. E, portanto, temos uma equipa fantástica, os que jogam, os que não jogam. O Ricardo Simões é o nosso máximo representante da secção, que também dá sempre o tónico de confiança e de autodeterminação para aquilo que são os nossos objetivos e liberta-nos. A única coisa que nós temos entre nós é que a instituição, que é uma das maiores, para mim é a melhor, mas como nós não somos todos esportingistas, para mim é a melhor também, que tenha sempre um grande orgulho em vermos da forma como nós representamos o esporte. E como é que foram, então, vividos estes momentos que se seguiram à conquista do título perante todas essas adversidades e dificuldades de que falou ao longo da temporada e, sobretudo, à entrada para esta fase final? O que é que vos passou pela cabeça nessa altura e como é que foi a festa em Sor? Como deve calcular, é uma satisfação enorme. Qualquer que seja a vitória, por muito insignificante que seja, nós conquistarmos qualquer coisa sem que não é sempre gratificante. Da maneira que foi e com a concorrência que tivemos, mais satisfeitos ficamos. Mas depois acho que é tão importante ganhar quanto saber ganhar. e respeitar também quem não ganhou e acreditar que sim, senhor, que podemos ser tão fortes ou mais fortes que os outros, mas respeitando e valorizando sempre a postura do adversário. E penso que nesse aspecto, em termos competitivos, corredou tudo muito bem. Nós soubermos ganhar, soubermos festejar, respeitando sempre os outros. E diz o velho ditado, quando queres ser exemplo, sei exemplar. E acho que nós demos uma boa demonstração daquilo que é ganhar, mas acima de tudo aquilo que é saber ganhar. Muito obrigado pela sua presença neste suporte internacional e parabéns pela conquista deste bicampeonato. Muito obrigado.